O amigo do papai trouxe um presente pra você! É um presente do Ivo, é seu filho! Vamos abrir? Ai, será que você vai gostar? Ai meu Deus! É do espaço, né filho? Pede ajuda pro papai pra abrir! Nossa, tá bem difícil, puxa aqui pra mim, tá bem difícil aqui! Puxa! Ai meu Deus, quem é? O que que é isso? Como que o Luque faz? Você gostou? Gostei! Nossa, que lindo! Agradece, ae! Obrigado! Dá o joinha! Manda um beijo pro Iverson! Ae! Você gostou? Que lindo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tá mostrando esse Hulk aqui, que o Matheus queria e ele ganhou de presente! Gente, eu amei esse Hulk porque, olha, ele é bem bonitinho, ó! Não é que nem aqueles outros Hulks que fica com a cara bem feia! Ele mexe a cabeça, assim, ele, olha, ele mexe pra cima e pra baixo! Olha, ele é assim! Gente, eu gostei muito do material dele! Tipo, o meu filho tá... ganhou em dezembro! E meu filho já quebrou vários brinquedos, que ele taca no chão e quebra! Gente, mas esse não quebrou! A qualidade é muito boa! Eu super indico pra você estar comprando! Ele também vira a cabeça, gente, ó! Vira assim, ó! E não quebra, gente! O material é muito bom! É um plástico bem resistente, assim! Nossa, muito bom! Eu gostei muito desse Hulk que ele ganhou! Porque os outros Hulks que eu tava vendo, gente, era um material muito feio, sabe? Esse daqui é da... Da Marvel, ó! Tá escrito aqui, vem escrito no pezinho dele algumas informações! Ele amou, gente! E eu gostei também por ser assim, né? Por... Ser bonitinho e tá... Ter o sorrisinho, gente! Eu gostei por causa disso! Achei muito bonito! Eu super indico pra vocês, gente! É... Deixa um like aí e se inscreve no canal! Esse aqui é um link do nosso tchau!